Fala galera, aqui é o Bicinto, galera, primeiramente uma boa sexta-feira a todo mundo. Galera, hoje eu venho precisando de vocês aqui com uma centralização que aconteceu aqui no server do Revamp, né? Pra quem não sabe, isso aqui é o Rival of Alien, só que é o desenvolvimento dele, então vamos que vamos. Ontem ele fez uma live umas 12 horas, ó o Nois, tá aqui do meu lado aqui, aí Nois. Uma coisa que vocês podem perceber já de cara, que diminuiu a guia aqui embaixo, como vocês podem ver, eu tinha reclamado em alguns vídeos atrás, eu falei, essa guia é muito gigantesca, porque essa parte dos status aqui tava na esquerda e tava muito alto, mano, tá ligado? Ele diminuiu os botões, agora ficou bem mais fácil, ó, pulo aqui, o E, tá vendo aqui pra você capotar, ó, o E. Eu descobri isso daqui, ele modificou a parte dos tiros do diamante, agora ficou direcional, tipo aqui, ó, tô mirando pra direita, né, se eu apertar o E pra direita, ele vai pra direita, se eu apertar o E na reta, ele vai pra reta. Então depende muito de onde você tá mirando, antes não era isso, antes você apertava, ele ia numa reta só, mas agora tá mais direcional, igual o diamante que tá fazendo ali, tá vendo ali, ó, o giratório dele que tá atirando aqui, ó, tá vendo? Vou botar os dois ali agora, só de longe, só. Eu tô no nível 4 aqui, porque eu tava upando agora, é fácil pra upar aqui, você mata os robôzinhos. E arrumou a parte dos robôs, tá vendo, ó, o E aqui eu dou o tiro de boa, o F ele modificou também, porque antes, pra quem já viu, era um raio cinza, né, cinza meio branquinho, agora tá verde, tá vendo? Não sei se é modificando a cor principal do seu Omnitrix, ele vai modificar, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, verde eu vou colocar um... amarelo não, porque já tava amarelo antes, ó. Vou colocar um laranja, vamos ver. Aqui e F. Ah, sim, tá a cor que você seleciona ali, além de modificar, logicamente, a parte das cápsulas. Ih, mano, ali em cima tem uma card sumô. Deixa eu pegar. Nossa, tem muito drone atrás de mim. Eu tô com 1.500 pontos. Vou pegar essa aqui, né. Belezinha, essa aqui é quantos? Essa aqui é cenzinho. Deixa eu ver quantos que eu tenho. 1.600 agora. Ali na frente sempre ficava um CLR8 ali, os caras esperando só pra virar. Então vamos lá, deixa o meu amigo morrer aqui. Eu quero mostrar pra vocês na própria live, como que é. Aqui, ó, revamp, eu vou sempre baixar na descrição pra vocês. Serve a DTS do Arrival of Allings. Aqui, Sushiwarus. Vamos avançar aqui. Nesse daqui eu consigo ver tudo que foi modificado, então dá pra avançar um pouco. Como eu falei pra vocês, a maioria das mensagens que ele mandou, galera, vai estar no Twitter dele. Ah, atualizei isso, tá no Twitter. Então é só entrar no Twitter lá que você vai conseguir enxergar certinho. Ele não adicionou nenhum alien em cápsula. A nossa live aqui teve quanto tempo? 7 horas, quase 8 horas, tá ligado? Ele não foi adicionado nenhum alien em cápsula. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. Ele começou a mexer mais nesse sistema de dar aqui, diminuir, pá. Eu acho que deveria ter um botãozinho, tipo, do lado status aqui, ó, nessa parte do cantinho ali. Um botãozinho pra minimizar. Porque, tipo assim, se eu quero saber o status, eu aumento, aí eu vejo status. Se eu não quero, eu não vejo. Ah, é uma coisa também que modificou, ó, deixa eu parar aqui a live. Uma coisa que modificou também é o botão G. Se eu aperte o botão G, aparece as opções, tá vendo? Laser 1, 2, 3, 4. Se você apertar 1, ou 2, ou 3, ou 4, você vai vir essa arma, tá vendo? Com essa arma não tem como atirar por enquanto. Você pode dar piruleta com ela, você pode ver que é até um pouco mais estranho. Ela grudou na mão aqui, ó. Ó, tá vendo? O R, o F, o Jump e o Click. Só que ela não atira por enquanto, aí tá arrumando mais a animação dela, ó. Tá vendo? Aí se eu aperto 1, qual que era o botão mesmo? Acho que é G. Ou G guarda, tá vendo? G, 4. Imagina, eu acho que ele vai adicionar 4 itens aqui, mano. Arma de raio e mais algumas. Não sei se vai ser as padronizadas, que é tipo aqui. Eu vou apertar aqui o E. Não, o R, quer dizer, esse raio aqui ele vai adicionar lá. Ou F. Eu acho que não, mas é algumas opções. Ou vai ser todas novas, todas refeitas. Deixa eu voltar aqui. Vamos pra live e ampliar aqui. E tchabral. Deixa eu avançar mais um pouco aqui. É, por que que tem a cara de um gigante aqui? Ué, por que que tem a cara de um gigante aqui? Ruins, não dá pra você saber que horário que apareceu a cara do gigante ali. Nossa, é mesmo, cara. Ele colocou um gigante no negócio. Será que vai ser o próximo alien que ele vai adicionar? Mano, acho que não vai dar muito certo não. Esse mapa já não é grande. Imagina adicionar um gigante nisso aqui. Gigante em cápsula seria como? Ficaria estranho, né? Imagina um gigante em cápsula, mano. Mas é uma ideia aí, ó. Acho que ele vai tentar fazer isso daí. Porque ele vai ter que colocar todos os aliens em cápsula, né? Se ele adicionar um gigante, ele vai ficar da hora. Não sei como vai fazer isso, mas vai ficar da hora. Ali é o revamp, o sistema de... Onde que ele vai editando, tá vendo ali? Mostra mais um pouco. Como eu falei, ele começou a fazer a parte da arma, né? No próprio Royal Fial já tem a arma. Se você apertar o 1, ele já pega a arma na mão. Só que não adicionou o sistema de tiro, né? Deixa eu avançar mais um pouco. Ele começou a fazer a animação de você pegar ela na mão, tá ligado? Nossa, até aqui, deixa eu ver. Multiplicou muito nos codiguinhos. Deixa eu avançar mais. Tem uma parte que ele parou ali. Foi mexendo nos códigos. Eita, o que é isso aqui? O que é esse raio branco gigante aqui? Nossa, acho que ele tava testando um bagulho Dragon Ball já, né? Deixa eu ver. É, o mapa livre. Porque olha os polinhos de poder ali. Deixa eu avançar aqui. Vamos até a parte... Ali a parte de explosões, pá. Aqui, como eu falei, a animação, né? Da arma. Só que eu acho que não deu tempo ele fazer a parte do tiro, né? Ele vai ter que posicionar, tipo, essa levantadinha que tá dando a arma, tá vendo? Ele vai ter que posicionar isso, pra quando atirar, levantar a ponta dela. Vou mostrar mais um pouco aqui. Também tem as mensagens que ele mandou no Twitter sobre a atualização. Ele não tá mandando tanto no Discord, tá ligado? Tem o Discord do server, só que ele não manda a atualização mais lá. É só no negócio. Vamos ver, vou mostrar mais um pouco. Vou mostrar até aqui, deixa eu ver. Tomar um café também, porque tá de manhã. Ele tá pegando a animação do próprio jogo, já. Por que que tá o chama aqui? Ele começou a upar. Ele tá em 2016, mano. Ele tem 2600 de DNA Strange. Nossa, ele morreu com o robozinho. Ele também morreu com o robozinho. Tô falando o quê? Vamos ver o que mais. A raça dele ficou, acho, só jogando, galera. Tá vendo, ó? Ele testando, ó. Apertando o botão G, né? Que é a arma. E o final da live, ele jogou aquele jogo de carro. Eu não lembro o nome desse jogo, mas eu já joguei e não lembro o nome. Então é isso. Aqui no Twitter dele, como eu falei, ó. Vamos descer. Até agora ele não começou a fazer o Atomix, né? Tá aqui. Vamos descer mais um pouco. Aqui começou, ó. Tá vendo? Reduz, ó. Me livrei da guia extras e integrados com o cut-down. O guia. Pressione G, levanta uma ferramenta HUD. É de pressione G com uma ferramenta de uniquipes. Uniquipá-los ou equipar e desequipá. Até agora ele não faz muito. Ainda trabalhando em andamento. O que significa isso? É o que eu falei pra vocês. Ele vai adicionar... Será que ele vai adicionar mais de uma arma, mano? Ficarei muito top se ele adicionar mais de uma arma. Essa daqui é a parte do... Vamos dar uma traduzida aqui. Lança laser, aumenta a sua altura, nos salta um pouco e aumenta a sua velocidade para não ter nenhum especiais além do rolo. Você equipa usando G, depois de 1 a 4, então G para desequipar. Esse aqui é o que eu falei pra vocês. E os outros aqui eu acho que não é... Atualização, fixação, bug, anti-hack, we-tanks, agradecendo aos caras ali. Isso aqui foi uma mensagem pro T.U. Youtuber Beers. Novo progresso, esqueci de mencionar também. Consertei a saúde, mudando, não está funcionando. O que eu vi foi quebrado em vídeo do T.U.T.U.B. Beer. É o urso. O urso, né? Vamos apertar aqui. Vamos ver se aconteceu alguma modificação com os aliens aqui. Eu tinha pegado aquele, né? Na besta, eu tinha falado pra vocês no vídeo passado, né? Que foi mais isso aqui, ó. Será que tá tirando bastante dano isso aqui agora? É, não sei se foi o cara que me acertou ou foi o robô. Ah, tirou bastante dano, mano. Mas é mais o R, ó. O R. Acho que ele tá atravessando os bichos, mas não tá dando dano, tá ligado? O F. Nossa, o F demora muito, mano. Até eu conseguir acertar de novo. O robôzinho já foi, já. Deixa eu pegar o outro aqui. Vamos pegar o diamante. Diamante e tchablau. Nossa, eu tô muito McDonald's desse jeito, cara. Ué. Será que daqui eu consigo acertar os caras lá? Deixa eu ver a distância. Não, não tá chegando, não. Os caras tão no ponto limite, né? Parece que eu tô aumentando. Ô, você tá me atrapalhando, cara. Nossa, essa lagzinha que deu. Agora os caras viram que eu acertei eles, ó. Ó, você tem que mirar muito pra baixo, mano. Não precisa acertar. Mas é uma boa pra quem quiser upar aí, ó. Pegar, capturar os aliens rápido, ó. Ó a velocidade que é. Ó. O Kaique acabou roubando meu freg ainda. Ó o catu colorido aqui. Tá vendo? Você pode dar uma giratória aqui. Pã. Isso aqui era exclusivo, mas do Kevin, né? Só queria adicionar um diamante também, que eu acho uma coisa positiva. Fica muito da hora isso aqui. Ó, a explosão normal, ele dá mais dano do que o próprio alien. O R é o bustzinho. Mas eu acho que não tá dando dano. Deixa eu ver. Nossa, tá dando dano sim. Ó lá, ó. Ó, tipo aqui, eu vou pra direita, ó. Ó, tá vendo, ó. Vou pra trás agora, ó. Ele vira antes de apertar o botão, tá vendo? O F, eu acho que não foi adicionado nada ainda. E o E. O E é o estilo. Que não compensa, porque você viu que eu acabei de morrer pro robozinho, mano. O cara tava na minha frente, pô. Vamos pegar o X dele Rio 8 agora, pra ver se tem algum aqui. Deixa eu mudar a cor também do meu Minitrix. Porque esse laranja aqui não ficou legal, não. Tá muito laranja com laranja com laranja. Vou deixar esse azul aqui, mano. Vamos pegar. Olha o tanto de alien que tem ainda, cara. Na verdade, ele adicionou duas páginas, porque ele vai fazer os testes aqui, né. Pra depois mandar pro outro. Nossa, o azul ficou legalzinho, até. Não tem nada a ver com o vermelho. É porque meu pé tá... Ó, meu aminho surfando, galera. O E. Speedzinho. O R. Bicuda. Nossa, tomei um raio. O R. Oxa, mas você tá de brincadeira com a minha cara, né. Por que você tá me batendo? Volta aqui, Fujão. O F. Nada. Acho que os únicos que ele não adicionou nada foi o F, mano. Eu também tô ambicudo, mas acho que não tá dando muito dano, não. Aí, acabei morrendo ainda. Porque aí que ele deu uma explosão no chão ali ainda. E esse é o único, como eu falei no vídeo passado. Ele é o único que tem poder ainda, né. Que tem o especial, que é a máscara, né. O Z, o Zzinho. Tá vendo? Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi mais uma atualização que eu queria passar pra vocês. Do que foi modificado. Eu acho ainda que tem que ter um botão ali pra diminuir o guin totalmente. Porque depois de um tempo, já jogando no server, você vai decorar qual que é as opções. O E, o R, o F. Se tá com dúvida, você levanta e abaixa, tá ligado? Mas já deu uma ajudada pra caramba essa diminuição. Curtiu, deixa aqui o like. Compete com o seu canal e até o próximo vídeo. Valeu, galera.